Isso aqui é uma panorâmica tridimensional de um compressor de dois cilindros. Nós não sabemos se são dois estágios ou não. A gente vai descobrir nas conversas. Pode ser dois cilindros de um estágio só ou podem ser dois cilindros cada um de um estágio. A gente vai seguir o caminho das linhas para poder entender. Normalmente a sucção vem de baixo e sai por cima. Descarrega por cima. Se está descarregando por cima e esse aqui está ligado nesse aqui. Pode ser que esses dois aqui terminem em um ponto comum. Vocês viram um ponto comum aqui? Então se esses dois bichos estão descarregando no ponto comum, eles estão descarregando em paralelo. Então esses dois cilindros pertencem ao mesmo estágio. Então vamos confirmar isso? As sucções também são comuns. Então olha aqui. Está aqui o ponto comum. Então logo nós temos dois cilindros para um único estágio de compressão. Isso é quando nós temos uma vazão razoavelmente maior e não tínhamos um cilindro tão grande o suficiente para fazer esse serviço. Não. Eu poderia ter feito um cilindro grande, mas acontece que era só um. E aí o que a máquina ia ficar desequilibrada? Ia ficar que nem aquele, esse aqui da primeira foto? Compressor desequilibrado. Olha aqui. Esse compressor desequilibrado só serve para pequenos tamanhos. Quando eu estou em um outro tamanho muito grande, imaginem o tamanho desse contrapeso. Imagine as vibrações associadas. Isso não é assim que se faz. A máquina sempre tem que estar balanceada. Mesmo em casos de cilindros diferentes, de pressões diferentes como essa aqui da figura, em que os quatro estágios são exatamente um em série do outro, há um sistema de pesos e contrapesos que faz com que as massas oscilantes sejam as mesmas em qualquer hipótese. E consequentemente a máquina vibre o mínimo possível. Ela não vai deixar de vibrar, porque a máquina alternativa vibra porque nasceu vibrando. A máquina alternativa que não está vibrando está parada. Então é só isso. Voltando. Então nós temos aqui dois cilindros para fazer um serviço só, porque foi assim que o projetista determinou. Isso que está aqui em azulzinho aqui é o console de lubrificação. Tem as duas bombas de óleo, a principal reserva, o resfriador de óleo. O tanque de óleo normalmente fica sendo no próprio cárter do compressor, porque o compressor alternativo tem um cárter e precisa salpicar óleo no corpo, no frame, e salpicar óleo também nas partes oscilantes. Esses vasos que eu vi aqui, não citei antes, vou citar agora, são as garrafas de pulsação, que diminuem as pulsações tanto de entrada do gás nos cilindros, quanto as pulsações dos gases da saída dos cilindros. Então isso aqui linearizam, porque o serviço é sempre assim. E quando passa na garrafa, a garrafa atenua. O que é isso? São as ondas, as ondas sonoras. A pulsação das ondas sonoras é danosa para as tubulações de sucção e de descarga. E entra em sinfonia. E quando nós temos vários compressores operando um próximo do outro, nós temos que evitar justamente os dois efeitos malignos das pulsações, que é a sintonia e a falta de sintonia, ou seja, o batimento e a soma. O batimento é o desequilíbrio total e o outro é a soma, a duplicação dos picos. Como isso vive acontecendo alternativamente, então o troço é vai e vem. Muito bem, vamos andando. De novo, vendo pelo outro lado. Painéis de controle, porque as válvulas de sucção e de descarga são controladas por um sistema que controla a vazão. Às vezes isso aqui está funcionando com metade das válvulas, às vezes está funcionando com 75% das válvulas, com 100% das válvulas, ou com 25% das válvulas, dependendo da capacidade requerida. Muito bem. Nada assim de especial aqui. Opa! O outro lado. O que é isso aqui? Aqui é onde vai ter a polia? Não! Isso aqui é acionado por um motor elétrico que fica aqui. Isso aqui é o volante que vai fazer a continuidade das inércias, ou seja, isso aqui é o que segura a máquina em termos de vibração, junto com os contrapesos. Agora vamos fazer, vamos olhar o outro compressor, né? Compressor de parafuso, compressor de rosca, como se diz no interior desse país, né? Compressor de rosca, ele parece centrífico, mas não é centrífico. Mas ele é rotativo. Então ele tem os mesmos problemas que o centrífico tem. Tem mancal, tem suporte. Ah, o alternativo também tem, só que os mancais e os alternativos são diferentes. O alternativo está trabalhando assim, né? Já o rotativo está que nem o centrífico. Então vamos lá. Os rotores estão ali, é um macho e uma fêmea. Então aqui, ó, o formato de um é diferente do formato. E eles se encaixam, tá? Como os dedos das nossas mãos se encaixam e fazem o transporte do fluido. Facilinho de entender. Entra por um lado e sai pelo outro. Entra aqui, ó, de novo o tamanho da sucção, né? E aqui é a descarga. Mole, 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 tá? Devido ao tamanho da aula. Não posso falar muitos detalhes, não. Mas o pessoal sabe do que eu estou falando. Vamos ver esse compressor também, no mesmo visualização de 3D. Ele tem também linearizadores de sucção de descarga. Por quê? As pulsações que ocorrem são menos violentas, mas existem. Então nós temos que evitar que a máquina sofra os problemas da variação da entrada do gás e saída do gás. E que vai prejudicar as tubulações. O resto é parecido. Essa aqui, inclusive, parece que é acionada com uma turbininha sem vergonha. É um tipo de estágio. É. Uma BYR. É. Single stage. Isso é a turbininha da bomba de óleo de lubrificação. Provavelmente a outra será alimentada pelo eixo do compressor. É a chamada shaft driven. Por quê? Nesse tipo de máquina é importante que... Ó, de novo o azulão aqui. É importante que haja total disponibilidade da bomba de óleo. Esse tipo de equipamento não consegue viver sem uma gota de óleo sequer. Ah, o centrífico também não. Só que o centrífico tem outro tipo de sistema de lubrificação. Em que quando a máquina para, tem problema de lubrificação. Existem as redundâncias que fazem com que a máquina pare em segurança com injeção de óleo até que ela pare. Sim. E esses aí... Aí não. Não tem. Então é importante que a bomba principal de óleo seja acionada pelo eixo. E assim, enquanto o eixo está rodando, tem óleo. E quando o eixo está parando devagarinho, o óleo está diminuído. Então basicamente é isso. Ok? Ok. Vamos andando. Vamos andando. Vamos andando. Já está acabado, pessoal. Isso aqui é coisa rápida. Isso demora oito horas de aula, mas eu estou... Não, dá para ver o quanto que a gente está resumindo, né? É. Mas é importante para o pessoal se achar. Sim, é isso aí. Deixar todo mundo na mesma página e depois a gente ver, né? É. Outra visão daquela turbininha ali, tá? Não vou entrar na turbininha, quem entende de turbina é o peixe. Eu nunca sabia que o peixe entende de turbina, mas tudo bem. Mas vamos lá. Aqui, ó. O outro lado do compressor, nada de especial, né? As cores aí você se acha um depois. Eu não vou entrar nesse detalhe. Na aula de verdade, a gente vai dissecando componente por componente. Aqui. Foto de campo. Cadê o compressor? O compressor está aqui, ó. Tá? O que são? Esses aqui são aqueles vasos, linearizadores, tá? Vamos ver outra imagem aqui. Vamos ver uma integral. Agora eu vou dar um zoom. Tá? Começar mostrando pelo detalhe, é uma droga. Olha aqui, ó. Aqui. O que é esse negócio grande aqui? Motor. Olha o tamanho do motor. Enorme, tá? Isso aqui é tomada do ar do ventilador do motor. Então, esse motor é refrigerado a ar. Por quê? Porque não tem nenhum circuito de água aqui por perto. Muito bem. Aqui tá o bichinho. Tá? Succiona por aqui. E parece que descarrega por aqui. E vai pra esse vaso aqui. Vamos ter que ver na outra foto. Vocês acham que eu entendo disso? Não. Faz muitos anos que eu não vou lá pra ver como é que tá esse compressor. Isso era no tempo da obra. Bocal de sucção, tá? E o bocal de descarga faz uma curva e vai sair por este vaso aqui que é menor e vai fazer o serviço. Como é que a gente escolhe compressor? A gente escolhe compressor com dois parâmetros. A pressão requerida, a altura manométrica, né? Que ele vai dar pro fluido. E a vazão. E aí a gente põe num diagrama. Exatamente. A altura por vazão. E vazão em x metros cúbicos por hora. Eu vou dar mais um zoomzinho aqui. A imagem está ruim, mas vai dar pra ver. Vazões em metros cúbicos por hora. Escala logarítmica 1, 10, 100, 1000. E esses retângulos aqui representam as áreas ocupadas por cada tipo de máquina. E agora eu vou diminuir um pouquinho. Vocês já sabem do que eu tô falando. Para redes altas, onde está o meu cursor aqui, pressões altas, 500 bar, olha aqui. E vazões baixas. Que tipo de máquina é recomendável? Máquina 1. Quem é a máquina 1? Compressor alternativo. Muito bem. Onde é que começa a máquina 2, que são os centrífugos? Se a máquina 2 começa a partir de uma determinada vazão, mas o limite dela é uma determinada pressão. O centrífugo não faz mais do que isso. Então, olha aí. Quem quiser ir a 500 bar, precisa de uma máquina alternativa. Quem quiser ir a 100 bar, consegue com um bom conjunto de centrífugos. E quem quiser vazões de 1 milhão de metros cúbicos por hora, não adianta tentar com o centrífugo, não adianta tentar com o alternativo. Tem que pegar com os axiais. Esse tipo, então, de figurinha, existe também para compressores rotativas, existe para compressores de palhetas, existe para compressores de parafuso, para compressores de vários tipos de projetos. E aí é que o projetista, o selecionador, a pessoa que está fazendo o projeto básico, conceitual, do serviço em questão, vai saber escolher que tipo de máquina adotar. Então, não existe uma grande concorrência. Existem, de fato, talvez, algumas áreas em que a pessoa toma a decisão. Ah, posso usar isso ou posso usar aquilo. Mas aí a decisão é tomada por outra variável. São as variáveis de disponibilidade e confiabilidade. Por quê? Enquanto o compressor centrífugo é uma máquina bastante confiável, bastante robusta, tem uma disponibilidade de 0,98, ou seja, ela quase não falha ao longo da sua vida útil entre manutenções, o compressor alternativo tem uma disponibilidade de 0,65. Ou seja, se eu preciso que a minha planta esteja continuamente operando, ou seja, disponibilidade acima de um, eu não consigo com uma máquina só fazer o serviço. Por isso que vocês vão encontrar sempre compressores alternativos aos pares. Não significa dizer que os dois estão operando, um é reserva do outro. Já o compressor centrífugo com a sua disponibilidade de 0,98, a gente espera que a planta fale esses 2% aí por outra razão. Então, durante 2 ou 3 anos, a máquina está muito satisfeita, muito feliz, a gente não precisa comprar 2. E é por isso que o preço do compressor centrífugo é ligeiramente superior ao dos alternativos. Então por quê? É porque o alternativo, mesmo tendo 2, o titular e o reserva, ele gasta muito dinheiro em manutenção. E o centrífugo não gasta tanto em manutenção, por isso que ele pode ser mais caro no investimento inicial. Isso é aquilo que a diretoria fala, OPEX e CAPEX. Vamos gastar pouco. Ah, vamos gastar pouco. Ok, então compra um compressor vagabundo. E daí? Ah, ele para de 2 em 2 meses, 6 em 6 meses. Ih, já gastei o suficiente para comprar um novo. Ele diz, pois é. Se tivesse comprado um centrífugo, já tinha resolvido. Eu não sou pago pelo pessoal do centrífugo para fazer esse tipo de propaganda. Mas eu costumo dizer que o melhor compressor alternativo é centrífugo. Tá. Ah, então, quando é que eu uso alternativo? Quando não tem jeito. Quando não pode, tá? Então o diagrama mostra exatamente. Quer comprimir 500 bar? É só com alternativo, não tem conversa. Então tem muita gente aí que ainda trabalha nessas áreas de petróleo e gás. Sabe do que eu estou falando. Está precisando mandar CO2 do ponto A para o ponto B? Eu não vou dizer o que que é. Tá. É, tem que usar o compressor alternativo. Aí o que que acontece? Comprime tanto que chove dentro da máquina. O CO2 condensa. E aí? É, chove. Se chove, o compressor é de líquido. Não, não existe compressor de líquido. Compressor de líquido é bomba. E aí é que as falhas das máquinas de CO2 acontecem. Vai ser outra aula. É outra chuta. Vamos descer aqui. Vamos ver se tem algo mais para mostrar. Curvas. É. Toda máquina tem sua curva, né? Aquilo que eu falei de pressão e de vazão, a gente vai plotando numa curva. Então as máquinas alternativas, elas têm uma curva linear. E as máquinas centríficas têm uma curva parabólica. Plotando-se a altura e a vazão, tem esse tipo de formato de curva. A partir desse ponto, a máquina não funciona mais para a esquerda, porque existe uma confusão. O fluido fica sem saber para que lado vai, né? Porque essa curva, ela faz esse formato descendente. E aí, significa dizer, para uma mesma altura de 130, né? Nós teríamos uma vazão aqui e uma outra aqui. E não pode. O compressor fica com dupla personalidade. Não sabe para que falar. Isso é o fenômeno de surge. Então para evitar isso, existem controles que impedem que a vazão dessa máquina seja reduzida abaixo disso. Isso é outra aula também. Não adianta me perguntar só agora, tá? Só para dizer que eu sei. Por que a curva é assim é por causa disso. E quando a gente testa esse bicho na fábrica, a gente tem que ver se aquilo que o fabricante propôs vai se realizar na prática. Então, as curvas bonitinhas aqui, ó, são as teóricas de venda, tá? Em três rotações diferentes. Isso aí, dei outra aula também, mas vocês vão me acreditar. Então, ó, pressão de descarga, o red, em três rotações diferentes. E esses pontinhos aqui marcados com X são os pontos que a gente levantou durante o teste de fábrica. Então, este pontinho aqui verificou este ponto do teórico. Este pontinho aqui verificou este ponto do teórico. Este pontinho aqui testado verificou. Então nós conseguimos traçar a verdadeira curva da máquina e a gente viu que ela não reproduziu direitinho o que deveria ter feito em altas vazões. Mas como o ponto de trabalho requerido era esse aqui, a máquina foi aceita, tá? É isso, tá? As tolerâncias de aceitação são para o ponto de trabalho. A máquina nunca vai operar aqui mesmo, então pouco me importa qual o formato da curva, tá? Então é isso aí. Teste de aceitação de compressão. Aí, ó, potência, ó, a potência caiu. Por que a potência caiu? Porque eu não dei toda aquela pressão, então a potência caiu. Então essa máquina, inclusive, é mais econômica. É isso aí. Tá feita a conversa. Cumpriu o horário. Tá ótimo. Eu acho que para a primeira conversa mesmo, de fato, não tem, né, Roberto? Muita coisa, né? Não tem o que falar, cara. É uma pincelada mesmo. Isso aí é o seguinte. Imagina eu tentar explicar para você como é que se faz um acarajé. Como é que se faz um vatapá? Como é que vai explicar comida baiana para o sujeito que chegou de avião agora? Não tem como. Agora, quem já andou mordendo já sabe e tal. Então quem já andou esfregando a mão num compressor, quem já andou esfregando a mão numa bomba, etc e tal, já sabe do que eu estou falando. E eu dei umas bigalhinhas para a pessoa se orientar. Então pode deixar que o seu volume de controle já aumentou. É isso. E aí para os que são mais avançados, eu pedi um pouquinho de paciência, né? A gente vai começar a colocar mais coisas sobre compressores, né? A Arquimedes dizia assim, quanto mais sei, sei que nada sei. Até hoje, eu continuo tentando entender por que tal coisa funciona, por que outra funciona. Para um burro velho de 67 anos de idade, não paro. Não consigo parar. Ninguém tem como parar. É impossível parar. Isso aí. Bom, Roberto, agradeço aí. Muito obrigado aí da atenção, da participação. Cumpriu o horário. E a gente vai se falando aí. Eu vou deixar os contatos do Roberto aqui na descrição. Quem quiser entrar em contato, tiver algum problema aí, né, Roberto? Precisar de alguma ajuda. Falou. Valeu. Grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Amém.